quer aprender a fazer esse delicioso bolo de laranja? a receita de hoje é bolo de laranja feito com o suco da laranja mesmo então aqui eu tenho quatro ovos eu acrescento duas xícaras de açúcar aqui agora é só bater bem até dobrar de volume aproximadamente uns 10 minutos aqui já bateu por aproximadamente 10 minutos já dobrou de volume tá bem cremoso agora eu vou acrescentar o restante dos ingredientes essa massa bem fácil de fazer e ela não vai nenhum tipo de gordura é tipo uma massa pão de ló sem gordura essa massa também dá pra usar se quiser pra fazer bolo com recheio também dá pra usar porque ela é uma massa bem maleável que ela não vai gordura tá bem cremoso já agora só acrescento o restante dos ingredientes aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo eu sempre uso essas farinhas bem branquinhas que é melhor e sempre é bom peneirar farinha de trigo antes pra usar aqui eu tenho uma xícara de suco de laranja se quiser também dá pra usar a essência de laranja junto mas não é necessário e aqui eu tenho 22 gramas de fermento é uma colher de sopa bem cheia agora é só misturar bem eu já coloco o fermento junto porque essa massa não precisa bater muito eu só bato um pouquinho só para misturar bem os ingredientes para certificar que tá bem misturado mas não é necessário ficar batendo por muito tempo então por isso que eu já coloco o fermento junto fica uma massa bem saborosa mistura bem os ingredientes secos agora eu só vou dar uma batidinha mesmo com a batedeira para certificar que misturou bem todos os ingredientes olha que massa bonita que fica e ela fica bem saborosa porque é feito do suco da fruta mesmo fica uma massa deliciosa e é bem fácil para fazer não tem segredo nenhum qualquer pessoa consegue fazer até a minha filha de 12 anos faz e aqui agora é só colocar numa assadeira untada eu estou usando o papel no fundo mas pode ser só untado se quiser e agora aqui é só levar ao forno 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou até que esteja firme seja douradinha parte de cima e aqui o resultado final do nosso bolo assado olha que massa linda que fica e mega fofinha então para a caldinha do bolo aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado aqui eu tenho uma xícara de suco de laranja é só misturar bem só que não precisa nem bater nada é só misturar bem até incorporar bem aqui já está pronta a calda é só espalhar sobre o bolo pode colocar a gosto então aqui o resultado final do nosso bolo fica uma delícia e super fácil de fazer um bolo delicioso e mega fofinha e aí e aí e aí